É um feito notável para Mukan Sanga, que foi a primeira árbitra africana na edição do Campeonato do Mundo de Futebol Femenino em 2019 e, no início deste ano, como árbitra central, tornou-se a primeira mulher a apitar um jogo no Campeonato Africano de Nações. Enfermeira de profissão, Mukan Sanga tem sido árbitra da FIFA desde 2012, oficiando torneios internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. É uma honra, é um privilégio, é um prazer para mim, para o resto das mulheres, mulheres africanas árbitras. É um momento, é uma oportunidade que temos agora de abrir a porta e mostrar que todas as mulheres africanas são capazes, podem chegar a essa fase, podem entregar o que sabem, o que têm e estão prontas para o próximo. O Kansanga, de 34 anos, espera ser uma das seis mulheres pioneiras, juntamente com as colegas-árbitras Stephanie Frappard, Yoshimi Yamashita e três árbitras assistentes, num torneio global masculino que irá criar oportunidades para mais mulheres. Estamos aqui porque merecemos estar aqui. De volta à nossa confederação ou de volta à casa é outro nível. Por isso, este é o maior nível do futebol. Portanto, estar aqui significa que merecemos estar aqui. Não é uma mudança ou porque somos mulheres. Temos trabalhado arduamente para estar aqui e merecemos estar aqui. Ela foi jogadora amadora de futebol por um breve período e foi um anúncio nessa altura que a levou a um treino de arbitragem, mas depois de falar com a federação ruandesa, foi rejeitada por ser demasiado jovem. Ela tinha acabado de sair da escola secundária. Foi assim que, com determinação, ela tomou a questão nas suas próprias mãos e ensinou a si própria as leis de jogo da FIFA e o seu trabalho árduo foi recompensado, quando finalmente lhe foi dada a oportunidade de estudar com outras aspirantes a árbitros pela Federação de Arbitragem, a Ferro AFA. Tendo lidado com uma recepção inicialmente fria no jogo masculino, a ruandesa, que toma decisões rápidas no campo, abraçou os desafios do trabalho. O Kansanga está no Catar, ao lado das francesas Frapar e da japonesa Yamashita, bem como das árbitras assistentes Neuza Beck, do Brasil, Karen Dias Medina, do México, e Catherine Nesbitt, dos Estados Unidos. É algo novo, claro, que é algo que atrai atenção, que atrai interesse, assim como tudo que é novo. Mas para nós, elas são árbitras. Para nós, são oficiais do jogo e esta é a mensagem que lhes dei quando participaram pela primeira vez no seminário dos oficiais dos jogos selecionados. Não estão aqui porque são mulheres, estão aqui porque são oficiais do jogo da FIFA. O Kansanga sabe que haverá um escrutínio extra sobre ela, dada a atenção dada ao maior torneio de futebol. O Kansanga, o Kansanga é um escrutínio extra sobre ela, dada ao maior torneio de futebol.